Final de ano chegou, olha só as casinhas tudo sendo pintadas aqui na rua, coisa mais... O que foi? Olha aqui ó, o que que tem? Toda pra pintar, quem mora aqui é o imundo Fala assim não, quem mora aqui é o prefeito, dona Dalva Dona Dalva? Mas rapaz, dona Dalva Meu prefeito vai ter a casa mais linda da rua Nossa, é muita babona Apaga esse vídeo agora